Item 6, processo 48.500, 10.29.2012.46. Instalação do terceiro transformador trifásico 230 barra 69KV de 150 MVA, na futura subestação Miramar 2, sob responsabilidade das centrais em leste do norte do Brasil SA. Diretor relator, Dr. Julião Coelho. Ao publicar em fevereiro de 2012 a revisão da consolidação de obras de rede básica, o MME indicou a necessidade da instalação, até dezembro de 2013, na modalidade de reforço do terceiro transformador trifásico 230 barra 69KV de 150 MVA, na subestação Miramar 2, listado no ilhão de transmissão 4 de 2011, realizado em 2 de setembro de 2011, no qual a Eletronorte se sagrou vencedora. Por meio de nota técnica, a SRT avaliou que a instalação do referido transformador não pode ser classificada como reforço e recomendou a incorporação da obra proposta como aditivo ao contrato de concessão 12 de 2011, nas mesmas condições obtidas na licitação ou a realização de novo leilão para licitar o equipamento. Consultada, a Procuradoria emitiu parecer, opinando pela viabilidade jurídica da primeira opção ventilada pela SRT. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria reitera as conclusões do parecer 292-2012, opinando pela possibilidade de celebração do termo aditivo ao contrato de concessão, nos termos do artigo 65, inciso I, parágrafo I da Lei nº 8666, de 93. Ao apresentar o motivo pelo qual a instalação do terceiro transformador trifásico 230 barra 69KV de 150 MVA na substação Miramar não caracteriza reforço, a SRT sustentou que o empreendimento em análise não possui a função convencional de reforçar a instalação existente, mas sim sanar a ausência no processo licitatório de setembro de 2011 da transformação que já havia sido contratada pela Celpa em dezembro de 2010. A conclusão alcançada pela SRT lastreou-se nos seguintes fatos. As instalações licitadas no leilão 4 de 2011 serão implantadas até a mesma data de necessidade do terceiro transformador, também de 150 MVA, tal qual os outros dois licitados. A implantação do terceiro transformador foi apontada a partir de condições de atendimento à carga contratadas anteriormente ao leilão 4 de 2011, por meio do custo da Celpa. A corroborar o fato de que já se tinha conhecimento, antes da realização do leilão, de que a carga contratada pela Celpa demandaria a implantação do terceiro transformador na substação Miramar 2, a SRT demonstrou que, entre 15 de dezembro de 2010 e 15 de dezembro de 2011, os valores do must contratado no ponto de conexão Miramar 69KV até o ano de 2013 não foram alterados no custo 75 de 2002 firmado entre a Celpa e o ONS. Com efeito, não houve alteração de must subsequente à data de realização do leilão que justificasse reforço na substação com data de necessidade para dezembro de 2013. Diante desse cenário, a SRT propôs as duas alternativas. O acréscimo no objeto do contrato de concessão 12 de 2011, celebrado com a Eletronorte, da implantação do transformador em questão ou a realização de nova licitação. A vantagem da primeira alternativa em relação à segunda, de acordo com a SRT, residiria no valor da RAP associada ao empreendimento, ao passo que aquela conferida a Eletronorte seria de R$ 598 mil aproximadamente, considerado o deságio de 44,08% no lance ofertado pela concessionária no leilão, a RAP máxima a ser estabelecida em eventual nova licitação seria de aproximadamente R$ 1 milhão, conforme se extrai dos demonstrativos abaixo. Com efeito, caso o transformador fosse licitado isoladamente, dificilmente haveria lance com percentual de deságio expressivo como os 44,08% ofertados pela Eletronorte, pois quando menor o investimento, menores são a atratividade do lote e a participação dos proponentes. Os resultados dos leilões de transmissão, conforme o levantamento da SCT, reforçam tal entendimento, visto que o deságio médio de todos os leilões realizados é de 26,88%. Quando determinada obra é listada isoladamente, verifica-se que o deságio é usualmente ainda menor que a média, como se observa dos exemplos abaixo indicados. Aí tem vários exemplos, 6, em que os deságios de apenas uma instalação isolada no lote costumam ser bastante singelo. Portanto, verifica-se que, sob o ponto de vista da modicidade tarifária, a alteração no contrato de concessão revela-se a melhor alternativa para a implantação do terceiro transformador na subestação Miramar 2. Destaque-se ainda que a primeira alternativa tem o condão de evitar que situações como a verificada no presente caso comprometam a competitividade do leilão. Isso porque, se determinado participante do leilão sabe que a instalação licitada foi subdimensionada, pode vir a considerar, no preço ofertado, a perspectiva de que lhe será autorizado reforço futuramente e, assim, pode oferecer lance mais baixo que os demais proponentes. O respaldo jurídico da alternativa em comento, por sua vez, rediside no artigo 65, inciso 1º, alínea B, parágrafo 1º da Lei nº 8666, de 93, o qual estabelece que, desde que não ultrapasse 25% do seu valor atualizado, o contrato pode ser alterado unilateralmente pela administração a fim de promover acréscimo quantitativo de seu objeto. No ponto, a Procuradoria considerada a informação da SRT de que a instalação do terceiro transformador importaria acréscimo de apenas 15,29% a valor fixado no contrato, opinou pela aplicabilidade do artigo em referência ao caso em tela. Ainda a respeito da viabilidade jurídica da adoção da alternativa proposta pela SRT, cumpre registrar que, com o sonho de posicionamento firmado no voto condutor do despacho 638-2012, é da ANEL e não do MME a competência para apontar a modalidade de outorga para a implantação de novas instalações de transição. Assim, independentemente de constar na consolidação de obras de rede básica a indicação da implantação do terceiro transformador por meio de reforço a ser autorizado a Eletronorte, pode a ANEL adotar modalidade de outorga distinta, conforme se propõe no caso em tela. Do exposto e considerando que consta do processo 48.500.0010.29 de 2012, voto por determinar que seja aditado o contrato de concessão de transmissão nº 12 de 2011, celebrado com a Eletronorte, a fim de incluir no seu objeto a instalação do terceiro transformador trifásico 230-69KV de 150MA, na substação Miramar 2. É o voto. Ok, discussão. Aqui, o que... Então, seria acrescido lá o contrato, esse equipamento, com o valor, vamos dizer assim, da RAP calculada nos termos lá do processo que estabelece a RAP teto, aplicando o mesmo deságio que foi praticado no leilão daquelas instalações que foram listadas, nos 44,08%. Exatamente. Que nesse leilão teve, inclusive, transformador também, com a mesma característica. Então, na definição do preço, já tinha, então, essa referência. Outra dúvida. O que você colocou ali, isso pode ser feito unilateralmente? Ou seja, a empresa é obrigada a aceitar? Nesse caso, sim. Como é essa previsão da 8666, é para alteração unilateral de contrato. Por isso que tem um limite, né, lá dos 25%. Até esse limite pode ser unilateral. E aqui, só pontuando, né, quando foi feita a licitação, já sabia da necessidade desse terceiro transformador. E licitaram-se só dois. Eu acho que aqui está muito bem caracterizado, e pelo que eu me lembro, esse é o primeiro caso, né, que a gente faz dessa forma. Isso vale destacar, o primeiro caso. E que eu acho que deve ser a prática, né, porque, de fato, aqui eu acho que dá... Quer dizer, pelas razões que aqui estão colocadas, sugere que houve um, vamos dizer assim, um equívoco no equipamento que seria objeto da licitação, e se adotássemos autorização, certamente não atenderia um princípio básico da motocicidade tarifária, né. Teria uma vantagem, aparentemente, ou uma desvantagem se colocasse o lote, pelo que eu entendi aqui, numa outra licitação, pelo potencial de deságio ser menor, né. Se botasse lá só para colocar mais um bem transformador lá, eu veria isso que está no voto mesmo, o deságio zero, um pequenininho lá. E aqui o prazo permanece mesmo, quando foi essa licitação? Quando foi a licitação? Eu digo, o prazo está acrescentando equipamentos e a gente mantém o prazo. O prazo é compatível para... E tem uma, nessa consolidação de obras, tem a data prevista para a entrada desse equipamento, é lá para 2013, né. Então vai acompanhar esse prazo, que seria o mesmo prazo do reforço, caso ele fosse autorizado como reforço. Quer dizer, fosse autorizado como reforço, o prazo seria o mesmo que é o prazo do contrato que ele será agregado. Talvez possa ter um prazo diferente, que se veio depois, não sei como é que foi o tempo aí que teve aí, que se não comprou o transformador junto lá, nem negociou tudo, vai ter que lhe citado. Mas o Júlio pudesse explicar. Foi uma observação à questão do prazo, se autorizado fosse, seria um prazo um pouco maior. Por que nós instruímos, então, no mesmo prazo? Porque entendemos que algumas das etapas já foram cumpridas, como licenciamento, parte dos projetos, e que seria razoável eles conseguirem fazer isso até dezembro de 2013. O caminho crítico não é o computador, não? É, mas ainda tem tempo para isso. Então, se tiver algum fato novo, algo extraordinário que aconteça, ainda tem espaço para a empresa contestar. Você falou, claro que ainda há a possibilidade, se ela demonstrar que o prazo, o que não vale é esperar vencer o prazo e depois... Falar que choveu, né? Ok? Doutor, Nelson, além da questão da modicidade telefórica, vale a gente enfocar aqui a questão da competitividade do leilão. É, verdade. Se tem essa alternativa, pode gerar margem a diversas formas de conluio, né? Então, isso não é desejável. É bom a gente fechar essa porta. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Pode determinar que seja editado o contrato de construção de transmissão número 12 de 2011, celebrado com a Eletronóste, a fim de incluir no seu objeto a instalação do terceiro transformador trifásico 230-69KV de 150MV, na subestação Miramar 2.